Se 10 é múltiplo de 3, então 8 é múltiplo de 4. 10 é múltiplo de 3, isso é verdadeiro ou falso? Vamos lá, isso é falso. 8 é múltiplo de 4, isso é verdadeiro. Aí vamos lá, quem vai dar o resultado? É a tabuada lógica da condicional do C então. Então, falso com verdadeiro no C então vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Caneta e papel na mão, anota isso aí. Por que falso com verdadeiro no C então dá verdadeiro? Porque só tem um caso no C então que dá falso. É o caso da Vera Fischer, não é isso? V, vou até colocar aqui, V com F dá F. Então, só tem um caso no C então que dá falso. É o caso da Vera Fischer. Então, se não apareceu a Vera Fischer, o resultado no C então é verdadeiro. Ficou claro isso daí para vocês? Então, a primeira, ela é verdadeira. A segunda, 7 é um número ímpar? Isso é verdadeiro. O, ou, ou, 3 é um número par? Isso é falso. Verdadeiro com falso no O, vai dar verdadeiro. Por que que vai dar verdadeiro, Marcão? Porque no O, só dá falso quando tudo é falso, em outras palavras. Tudo F dá F, caso contrário dá V. Então, analisando ali a estrutura, é tudo falso? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Então, verdadeiro com falso dá verdadeiro. Beleza? E, a terceira e última proposição, 2 é par? Verdadeiro. E, todo retângulo é um quadrado? Isso é falso. Verdadeiro com falso no E dá falso. Por que que verdadeiro com falso no E dá falso, Marcão? Porque no E, só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, tudo V dá V. Legal? Tudo V dá V, caso contrário dá F. Então, a última, ela é falsa. Analisando aqui a pergunta, deixa eu marcar aqui o valor, que é o que interessa. Agora, vamos analisar a pergunta. É verdadeiro apenas o que se afirma em... Então, pessoal, é verdadeiro a primeira que é a segunda. Não é isso? Então, olhando ali, gabarito, letra D de dado. Então, vamos lá. Então, vamos lá.